Quer receber vitória, meu irmão? Se você pensa que não tem mais jeito Está caindo e não pode se levantar Lame a Jesus que ele vai te ajudar E a tua vida, meu irmão, vai restaurada Jesus me disse que tudo é possível Na vida daquele que é nele crer Se ele promete, ele cumpre, ele é fiel Morre que este nome, porque ele tem poder Quer receber vitória, meu irmão? Vem agora, quer receber vitória? Meu irmão, abre essa porta Quer receber vitória, meu irmão? Deixa ele entrar, Jesus não vê pra condenar Ele veio pra te salvar Quer receber vitória, meu irmão? Vem agora Quer receber vitória, meu irmão? Abre essa porta Quer receber vitória, meu irmão? Deixe ele entrar E a luz da B pra condenar, ele veio pra nos salvar Eita, glória a Deus, esse Deus que vem nos abrindo E nos abrindo com abundância, nesta noite Não saia daqui sem ele, louvaram seja Deus Aleluia Se você pensa que não tem mais jeito Está caído e não pode se levantar Vamos ver Jesus que ele vai te ajudar E a tua vida, meu irmão, vai restaurada Jesus me disse que tudo é possível Na vida daquele que é nele crê Se ele promete, ele cumpre, ele é fiel Glória, fique este nome porque ele tem poder Quer receber vitória, meu irmão? Vem agora Quer receber vitória, meu irmão? Abre essa porta Quer receber vitória, meu irmão? Deixe ele entrar E a luz da B pra condenar, ele veio pra te salvar Quer receber vitória, meu irmão? Vem agora Quer receber vitória, meu irmão? Abre essa porta Quer receber vitória, meu irmão? Deixe ele entrar E a luz da B pra condenar, ele veio pra te salvar Aleluia Louvado e agradecido, seja o nome santo do Senhor Aleluia, que hoje é noite milagre É noite, aleluia, de se reconciliar com Deus Aleluia, é noite, você que dá pra dizer o Senhor E dizer que somente ele é Deus Somente ele se salva, cura e liberta Amém? Louvado e seja Deus Amém? Louvado e seja Deus Amém? Louvado e seja Deus